Primeiro, o inferno é só um lugar físico, é só um estado. Qual das duas coisas? Primeiro, é importante lembrar o seguinte, aqui são duas dificuldades. Quando nós temos uma visão do demônio, nós estamos vendo algo que não tem corpo. Então, para que eu possa ter uma visão do demônio, ali Deus está permitindo, está de alguma forma concedendo uma graça de uma visão de algo que é invisível. Então, visões do inferno, visão de demônio, etc, etc, são coisas que se explicam enquanto graça de Deus dada como dom místico dado a alguns santos. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mas o inferno, ele é estado ou é lugar? Ele é as duas coisas. Por enquanto, o inferno, ele pode ser descrito mais como um estado. Por quê? Porque o inferno existe hoje, agora, para demônios que não têm corpo, portanto não estão em lugar nenhum, e para almas que não têm corpo e, portanto, não estão em lugar nenhum. Porque se não há corpo, não há lugar. Agora, na ressurreição dos mortos, a coisa fica diferente. Por quê? Porque não ressuscitarão somente os justos, ressuscitarão também os maus. Então, se eles vão receber um corpo, é necessário que haja um lugar para esses corpos, não é verdade? Então, aqui é que nós vemos, então, a resposta bem objetiva. O inferno é um estado ou é um lugar? Ele é as duas coisas. Mas ele é, sobretudo, um estado. Embora nós devamos admitir que, por causa da ressurreição dos corpos, deve haver algo de lugar na realidade do inferno. O inferno é um estado ou o inferno. O inferno é um estado ou o inferno. O inferno é um End protesto, né? Teo que é nossa coisa no fim. Então, venner a passar ele também. A CIDADE NO BRASIL